o salve salve galera bom galerinha queria mostrar para vocês aqui uma nova aquisição na que eu acabei de adquirir esse compressorzinho e eu fiz aqui um suporte para ele veja só esses aqui são coxin coxin que vai no radiador do mercedes aí eu coloquei aqui que é para ele não não ficar fixo né não ficar vibrando aqui também eu fiz essa adaptação aqui porque ele sai lá do pressostato né o ar sai do pressostato aqui através dessa torneira vem para o filtro de ar e óleo e passa por essa cabeça aqui aonde tem todas essas conexões de engate rápido né que eu posso retirar essa daqui e emendar as mangueiras cada mangueira dessa daqui tem 10 metros o que é bom a gente ficar bem longe né do compressor principalmente quando tá fazendo pintura porque ele suga tudo a tinta para ele é perigoso entupir o filtro e eu também instalei essa contatora contatora da sims porque é recomendado que motores acima de dois cv é bom você colocar uma contatora para não passar diretamente pelo pressostato está vendo o pressostato ele ele que aciona aqui ó ele que aciona essa contatora que é para ligar o motor e aqui eu uso aqui é mangueira de ar né para passar aqui as minhas pistolas aqui também é tudo engate rápido aqui também tem um calibrador de pneu e eu fiz esse suportezinho aqui aqui na frente eu coloquei duas rodinhas rotativa com trava na parte de trás eu coloquei duas rodas fixas e tem aqui uma tem aqui um guidão aqui que é para mim puxar ele né puxar porque ficou meio pesado né posso puxar ele para onde eu quiser então tá aí pessoal o compressorzinho bom bonzinho de 100 litros né 140 libras e vocês vão ficar aí com o pedaço um pedacinho de vídeo aí que eu como foi que eu fiz esse suporte aí e as conexões tá bom então segue o vídeo aí 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 turminha fazendo aqui um suporte para o compressor para esse menininho aqui ó eu acabei de adquirir 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 esse bichinho aqui agora de 100 litros comeu deu ae eu acabei de adquirir o Se inscreva no canal.